Meu caro Pedro Passos Coelho, Primeiro-Ministro e Presidente do PSD, cara Margarida Mano, académica, independente e cabeça de lista da coligação por Coimbra, belo discurso. Meu caro Miguel Pires da Silva, Presidente da Juventude Popular e número 1 do CDS por Coimbra, pareceu-nos evidente que podia e devia ser um líder jovem na cidade dos estudantes. Meu caro Miguel Poiares Maduro, candidatas e candidatos do PSD do CDS e independentes na lista de Coimbra, dirigentes nacionais do PSD do CDS, Presidentes da Juventude, já me referia um, falta referir-me ao Simão da JTSD, mandatário da coligação e permitam-me duas referências pessoais a um amigo, não somos do mesmo partido, não temos que pensar necessária ou obrigatoriamente da mesma forma, mas somos titulares de uma boa amizade e pensamos muitas vezes da mesma forma. Meu caro Luís Marcos Mendes, que excelente discurso fez aqui hoje. E permitam-me uma palavra para alguém que eu respeito muito, que foi eleito há 4 anos, para surpresa de muitos, que é um lutador e a quem eu quero apenas dirigir um abraço ao João Serpo Oliva, médico reconhecido desta cidade. Minhas amigas e meus amigos, naturalmente nós temos o dever de estar aqui. Nós temos o dever de alertar porque estamos no final da campanha eleitoral e há muita gente a tomar ainda as suas decisões. Nós alertamos para provocações de última hora, nós alertamos para, entre aspas, casos, fecha aspas, de última hora, nós alertamos para o desespero de última hora, mas nós não desistimos de tentar convencer com argumentos e ouvindo os argumentos dos indecisos e as suas críticas, aqueles que decidem à última da hora, que são aqueles que ainda nos falta convencer. E por isso, queria deixar algumas mensagens que me parecem relevantes nesta reta final da campanha, em que deve imperar e contrastar a nossa moderação face ao radicalismo que o desespero de outros está a gerar. O primeiro argumento que eu considero relevante enunciar aqui, precisamente para aqueles que ainda não decidiram, é este. portuguesas e portugueses, as oposições dificilmente se entenderão para governar, mas estão a dizer que vão entender-se para derrubar e deixar o país sem governo e deixar o país sem orçamento e deixar o país sem estabilidade, portanto, sem confiança e sem credibilidade. Para grandes males, grandes remédios. O povo só fica a salvo deste aventureirismo, dando à coligação uma maioria estável e tranquila. O segundo argumento que me parece pertinente lembrar é este. Quando o país melhora, não se atrapalha a melhoria do país. Mais confiança, mais crescimento, mais investimento, mais exportações e mais criação de emprego. Porque é que se há de atrapalhar o facto do país ir para melhor e, ainda por cima, correr o risco, não de mudar, mas de virar para trás. Um outro ponto que a coligação tem sublinhado e que me parece muito importante assumir com clareza porque é que dizem os analistas e não estou aqui a citar particularmente o orador precedente dizem os analistas que a coligação está à frente porque é que a coligação está à frente porque está ao centro e é ao centro que os portugueses querem ser governados à nossa esquerda não está um PS moderado está um PS muito radical cujo programa é aventureiro e que conseguiu uma proeza não soube explicar até hoje o seu programa mas já sabe que vai votar contra um orçamento que não conhece sublinho outro ponto que a experiência me permite recomendar e que tem a ver com uma matéria já aludida hoje aqui e que é relevante porque nem Coimbra está isolado do mundo nem Portugal está isolado do mundo nós vivemos em economia global em economia global quando há problemas há contágios ninguém está imune nem aos ciclos de crescimento nem às crises que ciclicamente podem suceder quanto maior for a incerteza económica na economia global mais os portugueses devem ter o bom senso de acrescentar certeza política à situação de Portugal e depois há uma matéria que todos nós notamos na rua creio que com isenção não poderá deixar de se reconhecer que é assim e que é muito importante nestes últimos dias diz a ciência política que os eleitores indecisos aguardam em primeiro lugar a definição de quem será o vencedor ou de quem tende para ficar à frente e a partir daí normalmente a maioria dos indecisos junta-se aos que vão ganhar não por oportunismo por patriotismo para garantir a governabilidade do seu país é por isso que eu acho que nestes últimos dias a confiança que há na coligação vai gerar mais confiança e o desespero que a gente vê na oposição vai gerar mais desespero minhas amigas e meus amigos vou procurar usar com parcimónia os minutos e segundos que o relógio autoritário mas necessário me permite ter sobre o passado apenas dizer a agentes de Coimbra de todo o distrito uma coisa muito simples foram eles por muito que lhes custa ouvir que trouxeram o resgate que chamaram a Troika que negociaram o memorando e que deixaram em herança uma recessão pesada foi o povo português que resolveu com os seus esforços e sacrifícios o enorme problema que o Partido Socialista criou e foi este governo que criou as condições para que ainda nesta legislatura a partir do início de 2013 a economia desce a volta e Portugal entrasse num ciclo de crescimento eles criaram o problema os portugueses resolveram-no e este governo criou condições para Portugal crescer sobre o presente já foi aqui sublinhado mas na verdade quem diria minhas amigas e meus amigos que Portugal terminaria o programa com a Troika no primeiro momento possível que Portugal não pedia segundo resgate que Portugal não pedia mais tempo que Portugal não pedia mais dinheiro que Portugal não teria um programa cautelar que Portugal até podia antecipar o pagamento do empréstimo ao FMI para poupar nos juros que Portugal chegaria ao ano de 2015 muito perto já só faltam poucos meses para isso acontecer de ter um déficit inferior a 3% pela primeira vez desde a nossa entrada na moeda única acesso às regras da flexibilidade que só são dadas a quem tem o déficit abaixo de 3% e tenha como felizmente hoje temos a economia a crescer mais do que a média comunitária o investimento a disparar as exportações a bater recordes a criação de emprego a melhorar e naturalmente e acima de tudo a confiança em níveis muito elevados quem havia de dizer mas esta minha pergunta é retórica não é obrigatório os estrangeiros acreditarem que Portugal ia ser capaz é mais triste verificar que uma parte dos políticos portugueses achou que Portugal não ia ser capaz são exatamente aqueles que mostram incómodo irritação ou até se zangam quando há boas notícias para a economia que em princípio devem ser boas notícias não só para todos os portugueses como para qualquer candidato a primeiro-ministro que queira governar Portugal agradeço agradeço naturalmente ao Luís Marcos Mendes o que disse relativamente à diplomacia económica mas há uma coisa que eu sei foi sempre posição do governo foi sempre discurso do governo e será sempre discurso do governo atribuir o mérito extraordinário do crescimento das exportações de 28,5% do PIB para 43,5% do PIB em 5 anos às empresas aos empresários e aos seus trabalhadores agora há uma coisa que eu gostava de vos dizer relato de uma visita durante a manhã a uma grande empresa uma das maiores empregadoras da região centro que fez mais de 100 milhões de euros de investimento nos últimos 4 anos quando era difícil acreditar emprega mais de 2 mil pessoas exporta grande parte do que produz e vocês sabem que é num conselho de Coimbra sabem qual é a taxa de desemprego nesse conselho? 4% eu à tarde fui ao distrito de Aveiro dar uma ajuda à campanha do distrito que sempre me acolheu quando me elegeu sabem qual é visitámos outras grandes empresas exportadoras com investimento com inovação em Valdecâmbara o desemprego é 6% em Oliveira das Meias é 8% o que é que eu quero dizer com isso? a região centro já está com o desemprego muito perto da média europeia já está onde nós queremos que todo o Portugal venha a estar com a redução do desemprego e se na região centro é possível é possível em Portugal inteiro agora como hão de imaginar não é possível com instabilidade não é possível com gente que em vez de fazer economia faz ideologia não é possível com gente que desconfia das empresas não é possível com gente que diz mal daqueles que criam riqueza não é possível com aventuras que colocam em causa a nossa credibilidade externa disparam a despesa e como vocês sabem se a despesa dispara a seguir disparam os impostos para pagar e não é isso que Portugal precisa precisa de uma despesa contida para ter uma carga fiscal moderada porque é com uma carga fiscal moderada que as nações crescem e o progresso social se consegue é por isso que os próximos quatro anos serão certamente anos de recuperação desde que haja estabilidade decidida no dia 4 de outubro se houver estabilidade tudo o que tem neste momento sinal mais passa a ter sinal mais mais o crescimento a criação de emprego as exportações o investimento a confiança o turismo o investimento na agricultura e por isso protejam o bem comum e o bem maior que é Portugal na decisão de dia 4 não tanto aqueles que aqui estão que já estão neste enorme movimento mas aqueles com quem cada um de vós ainda vai falar até ao próximo domingo não perguntem se são de esquerda centro ou de direita não perguntem de que partidos estão mais próximos e tenham sempre consciência que a grande maioria dos portugueses não tem filiação partidária saibam ouvir os repares e o sentido crítico a maioria dos eleitores não acha que os governos sejam completamente bons ou completamente maus faz uma avaliação pros e contras o que é que valeu mais o que conseguimos ou o que não conseguimos e eu acho que é manifesto que em comparação com as outras forças políticas candidatas os resultados e não as promessas triunfam no dia 4 de outubro por isso minhas amigas e meus amigos agradeço mais uma vez em dia de semana em dia de futebol esta presença maciça de Coimbra com a coligação agradeço do coração pela minha parte ao Luís Marcos Mendes a sua presença aqui não estou com isto a tentar evitar nenhum reparo futuro é que o discurso dele tem ainda mais valor por ter feito reparos no passado e poder vir a fazê-los no futuro é essa a diferença e vou passar-vos a palavra àquele que eu acho que vai ser merecidamente o próximo primeiro-ministro de Portugal Viva Coimbra já agora viva o fado de Coimbra viva a região centro viva Portugal no qual bijo o o O que é isso?